Bom aqui pessoal, fiz um teste rápido aqui, bem rápido, desliguei os fios aqui, o fio branco aqui estava ligado no laranja, o azul no verde e o preto no branco, tá? Eu desconectei o fio, que é o cabo trifásico, esse cabo aqui passa aqui por dentro, tá pessoal? E vem aqui, passa dentro desse chicote aqui, ele estava solto por cima, é um cabo trifásico, como eu tinha mostrado para vocês antes, e eu consegui entender que ele está indo aqui nos três fios aqui, aqui tem três fios verdes, e aqui está os três fios, que está ligado aqui. E eu entendi pessoal, que eu desliguei esses fios lá, e continua funcionando o sensor de pressão aqui, ó, está vendo que tem, ó, abertura do regulador de pressão, aqui ó, pressão de combustível, 7 bar tem nele, tá? Eu já desliguei a caminhoneta, liguei agora, está desligado os fios lá, vocês viram, eu vou ligar ela, ela está sem a válvula EGR, tá pessoal? Ela vai fazer um barulhinho maior, tá? E ela está um pouco acelerada, porque eu estou com ela, sensor de massa de ar, esse fio está tudo desligado, tá? Então a gente vai ligar ela, só para ver a pressão do combustível. Funcionando pessoal, deixa eu desligar o barulho. Luzinha da bateria aí já funcionando, ó, daqui a pouquinho vai acender a do lado aí, que é a do óleo. Será que vai demorar? Ah, mas é a luz da bateria aí, está funcionando. Deixa eu desligar a chave aqui, vou ligar de novo para ver se a luz do óleo volta. Não, aqui a pressão aí, o caminhoneta está fria, né? Então custa, o óleo está gelado aí. Será que não vai ligar a luz do óleo? Aí, está vendo? Óleo, bateria e a outra um pouquinho mais longe lá é do freio de mão. E a de cima amarelinha lá é da injeção. Tá pessoal? Então para que botar, para que botar aquele fio ali? Vocês imaginam a resistência desse fio aonde é que está indo, tá? Está aqui, ó. Ah, eu desliguei a chave lá, tá pessoal? Teria que estar com a chave ligada aqui, para ver. Vamos ligar a chave de novo. Vamos ligar a chave de novo aqui, para vocês verem se marca alguma coisa lá. Tá pessoal? Não posso deixar ela há muito tempo ligada, que eu desliguei o radiador e tirei a água, né? Para mim ter acesso. Tá? Ambustível em bar está zero agora. É que eu perdi a informação, tá pessoal? Perdi a informação. Vamos ligar ela de novo. Já que vai dar vídeo longo, né? Essa caminhoneta aí. Vamos ligar ela. Aí ó, marcando. Tá? Quando eu desligo aqui a chave, ainda ele segura aqui ó. Só se eu ligar a chave de novo, ó, tá vendo? Segurou o set bar aqui, ó. Segurou as informações aqui. Tá? Só perdeu o combustível injetado ali. Mas o resto da informação fica aqui. Claro, se eu ligar a chave de novo e não marcar nada e tirar, daí sim. Daí ela perde a... Tá pessoal? Então, não sei por que eles botaram. O que eu imaginei aqui? Que foi feita a mesma coisa, que foi um... Foi um, sei lá, quem fez isso aqui, né? E... E colocou esse cabo aí, sei lá por que, né? Não tá nem gravando falha nessa parte aqui. Mas pra que manter esse fio aí, pessoal? Tá desligado ele lá e não tá fazendo nada. Até tem que cuidar lá pra não... Fechar um curto lá nos fios, né? Porque tá desencapado lá ainda. Mas eu já vou desemendar ali também. E a gente vai testar aí a caminhoneta, tá? Ela já tava acelerada antes de eu desligar, tá? Ela tá acelerada porque tá tudo desligado, tá pessoal? Tá tudo desligado aqui. Tá? Eu não tenho... Ó... Aqui tá ligado, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Porque tá acelerado, ó. Arrebentou um fiozinho aqui, ó. Isso aqui vai ser um problema. Isso aqui vai ser um problema. Tá? De repente a gente vai ter que fazer novo esse conector aqui. Essa aqui é outra gambiarra que eu vou tirar, tá pessoal? Eu vou tentar desmontar essa parte de coisa aqui pra ver se eu consigo achar o chicote que vinha de lá, né? Dos fios. Ver as cores certinhas que tá ligado lá. Mas cada coisa na sua... Né? Na sua... É complicado. Imagina o cara andar e arrebentar um fio daquele ali e fica empenhado, né? Então, tá aí, pessoal. Gambiarra em cima de gambiarra. Que coisa, né? A gente vai... A gente vai tirar esse fio fora porque a gente já viu que não... Que não tem... Aqui também já fizeram... Acho que não tem mais as cores... Certo aqui, né? Então a gente vai... Manter aqui o que tá ligado porque tá funcionando, né? Só vai tentar desemendar. Isso ali provavelmente eles fizeram tudo uma emenda. A gente vai fazer direitinho ali. Botar... Botar uma... Um... Um isolante ali. Eu sempre... Termo retrátil. Eu sempre esqueço o nome desses trens aí. Tá? Botar direitinho. Lá dentro a gente vai isolar os fios do módulo lá. E a gente vai partir pra outras coisas, tá? Tô botando bastante produto nas velas ali, tá, pessoal? Que tá emperrada as velas ali. Vamos ver se a gente consegue tirar pelo menos a que tá queimada. E se eu conseguir soltar as outras, vou tirar também pra testar, pra deixar fino, né? Tem que cuidar pra não quebrar essa vela lá dentro, né? Porque daí só tirando o cabeçote daí. Beleza? Bom, aqui, pessoal... Sai... Os fios aqui. Tá, pessoal? Os fios que saem... Na realidade, esse fio aqui, ó. Que tá no verde aqui, ó. Que é o do chicote aqui da borboleta. Ele tava emendado aí, ó, pessoal. Tudo emendado aí um no outro, ó. Tá? Esse aqui tava solto. É da mesma cor. Tá? Aqui é só descascar e emendar isso aqui. Fizeram uma ponte aqui. Tava isolado isso aqui. Tá? Então isso aqui vai sair fora. Aquele verde claro lá, tá, pessoal? Vou ter que ver... Em que pino do módulo ele bate. Que isso aqui vai tudo pro módulo, ó, pessoal. E tá faltando um marrom aqui. Que eu era pra ter achado ele cortado. Um marrom parecido com esses aqui, ó. Tá? Não sei se ele tá mais cortado mais pra cá. Acho que não, tá, pessoal? Acho que não. Tá? Isso aqui vai ter que dar uma abrida aqui. É muita gambiarra. Tá? A gente vai ter que ver se tem um marrom desse aqui amarrado aí. Às vezes eles amarram com outro fio aí. E assim, ó. Não tem ponte nenhuma aí, tá, pessoal? Por que que não tem ponte? Olha aqui, ó. Bom, aqui, pessoal. Eu... Hoje de manhã, né? Ontem terminou o vídeo. Ontem. Que eu ia mostrar aqui, ó, pessoal. E terminou a memória aí, tá? Então, aqui, ó. É paralelo aqui, tá, pessoal? Não tem emenda ali, né? Foi ele que eu tinha terminado. E eu ia falar mais coisa, mas eu já não me lembro mais. Beleza? Consegui apertar a cápsula, tá, pessoal? Que comanda a S-Gate. Esse parafuso de cima tava na pontinha pra cair. E o de baixo não tinha mais parafuso. Já tinha aí da Beleléu. Então, quando ela puxava, de vez, abria a válvula, ela ia cápsula pra frente, né? Entenderam, né? Tava banguelando ali, tava folgado, né? Nem era folgado, tava sem os parafusos, né? Dava pra dizer que tava sem os parafusos. Porque o parafuso na ponta aqui não segurava mais nada. Beleza? Eu vou voltar com a válvula EGR, tá, pessoal? Por que que eu vou voltar com a válvula EGR? Porque ela tá boa, tá? Ah, mas tu vai anular ela aqui? Não. Ela tá vedando perfeitinho. O problema aqui é a bombinha, tá? O gerenciamento, sei lá o que que pode ser a mais. Aí a bombinha, né? O selenoide, pra falar certo, né? O selenoide a gente já viu que tá estourado. Estourado não, não tem, né? Da válvula EGR. Não tem. Tá? Então não tá no lado, tá faltando é a peça. Se ele topar de comprar duas bombinhas dessa, duas eletroválvulas dessa, a gente pode colocar. Teve num fórum aí, pessoal, de tracker, diz que bota a da L200, tá? Da Mitsubishi. Dá certo. Será que a frequência, ela funciona certo? Será que o conector dá certo? Né? Tinha que ver uma Mitsubishi aí. Que tivesse esse selenoide aí pra gente dar uma avaliada, né? Pra ver se tudo dá certinho. A gente pode pegar um catálogo desse selenoide aí também, se a gente conseguir, né? E comparar um com o outro. Mas será que resistência, essas coisas, funciona mesmo? Ou bota ali só pra dizer que tem? Né? O correto é comprar da tracker mesmo. Vamos ver se a gente acha da tracker aí pra colocar. Eu sei que na Índia consegue, tá, pessoal? Essas peças aí. Tá? Eu tenho um cliente aqui que ele falou que conseguiu. Até ele comprou três selenoides desse pra botar na caminhoneta dele. Ele comprou a válvula EGR nova lá fora. Pessoal, é... Como é que eu vou dizer assim pra vocês? É quase impossível eu fazer essas compras, tá? É muito complicado. Comprar por internet, fazer essas compras aí, é muito complicado. Tá? Então até já tinha pensado no caso, de repente, comprar e eu ter essas peças aí. Pro uso aí da oficina e de repente quebrar o galho de alguém aí que possa estar precisando, né? Mas é muito complicado. Valva EGR não se consegue, pessoal, por aqui, porque aqui ninguém conserta, tá? É tudo anulado e por isso que não consegue. Ninguém consegue vender a válvula EGR. É um pequeno público aí que quer o carro certinho funcionando como tem que ser. Beleza? Então, pessoal, consegui botar os parafusos sem tirar a turbina. Passei, olha o tamanho da raquete aqui, né? Pro cara conseguir enfiar a mão lá, né? O meu caso aqui seria a rosa. Tentar meter a mão lá que era se eu não conseguisse. Mas por não sei o que eu consegui fazer pegar a rosa que o resto foi na catraquinha, né? Então, ali embaixo tá resolvido. Acredito, né? Que, com certeza, a válvula EGR estava aberta mata a turbina, né? E outra coisa, tá, pessoal? Turbina que não está funcionando, tá? Mata mais o motor ainda. Porque os gases que estão passando na espada turbina, que ela não dá a pressão pro motor, né? Porque daí não tem pressão, né? Porque a válvula tá aberta. Ela não gera, não consegue comprimir o ar pra dentro do motor. Aí é um arrasto que tem da turbina sem ter pressão na parte fria, né? Sem ter pressão. Outra coisa é o intercooler, tá? Intercooler sem turbo vira uma desgraça. Beleza? Tem que ter turbina pra ter intercooler. Não vai achar que vai botar o ar resfriar aí com o intercooler sem turbo, que vai ficar melhor o carro que não fica. Certo? Então a gente vai terminar isso aqui e aí vamos ver. Eu tenho que tirar o radiador aqui fora também, tá, pessoal? Fazer esse chicote aqui e dar uma examinada ainda no conector de diagnóstico lá, porque não tá apagando as falhas. E também não tá gravando também. Eu tô achando que pode ser um problema dentro do módulo. Porque esse módulo aqui também, eu tenho histórico que ele foi mexido também. O dono falou que já foi tirado pro conserto. E vai vendo, né? Então pode ter alguma sequelinha ali nele. Que ele não tá conseguindo fazer essa função. Beleza? Então é isso aí. E a gente vai montar aqui essa... Essa válvula aqui. Por enquanto eu não vou botar o caninho, porque eu tenho que mexer aqui ainda em alguns fios lá pra trás. E aquele cano aqui ainda estrofa. Pelo menos não fica fazendo aquele barulhão, né? De descarga furada. Acho que é isso aí. Ai, 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 ui, ui, ui. Pessoal, tudo que a gente vai mexer tá faltando parafuso. Tudo. Nada tá certo. Tá? E aqui, ó. Não é implicância, ó, pessoal. As tampas plásticas aqui, ó. Sem parafuso. Por isso que come as tampas tudo aí, né? Porque fica tudo solta, né? A correia aqui, pessoal, tá desfiando aqui, ó. Tá? Eu não tenho como dar um zoom aqui nela aqui, ó. Mas já tá... Ó. Tá soltando o fio aqui já da correia, ó. Tá desfiada. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto aqui dela. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha aí, toda desfiadinha, tá vendo? É. Isso aqui pra lá... Pra lá soltar fio, enrolar e entrar dentro da polia aqui e buscar a dentada lá. Prato cheio. Tá? Aqui também, ó, pessoal. Tudo solto. Aqui já nem parafuso tem desse lado aqui também. A gente vai, né, ter o bom senso de... De tentar, pelo menos, afirmar isso aí, né? Bom, vou tirar a capa aqui. Eu vou esperar pra detar-te que o Anthony tá aí, daí vai tá me ajudando, né? A gente bater esses fios aqui do acelerador, né? Pra lá. Eu vou tirar aqui a... A capa de cima só aqui, tá, pessoal? Dá uma olhada nessa correia. E conferir o ponto, porque tem tanta coisa errada aqui. Se o três dedos botou a mão pra botar essa correia aqui dentada também, que já tá faltando parafuso aqui também, pode essa caminhoneta fora de ponto também, tá, pessoal? E um dentinho aqui mata nós, né, no cansaço. Então a gente vai dar uma olhadinha certinho. Depois a gente vai ver aí tudo direitinho, beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti